Bom dia meus amigos, estamos aqui na Praia de Piedade, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Hoje é dia 18 de junho de 2013. E como vocês podem observar, estamos no início da operação de conexão dessa imensa tubulação que tem 1,5 km de comprimento à embarcação estacionada junto à costa aqui, dessa faixa do litoral de Jaboatão dos Guararapes. Aquela embarcação é uma embarcação que está fazendo o transporte da areia retirada da região do Cabo de Santo Agostinho, que fica 14 km daqui, mais especificamente da localidade chamada Pedra de Xarel. Ela tem capacidade para 6 mil metros cúbicos de areia e ela faz então essa retirada da jazida lá do Cabo de Santo Agostinho e traz aqui para o litoral de Jaboatão dos Guararapes, onde a prefeitura está realizando a operação de engorda da praia. Esta operação de engorda é a maior já realizada no Brasil e vai acrescentar a essa faixa de areia das praias de Piedade, Candeias e Barra de Jangada uma faixa adicional de 35 a 40 metros de extensão. Nós estamos então na altura da operação em que essa enorme tubulação que vai sugar, drenar a areia daquela embarcação será conectada então ao tanque de 6 mil metros cúbicos de capacidade. Essa tubulação então está sendo rebatida lentamente, com muito cuidado. São várias seções de um cano soldados, com muito cuidado, então ela tem que ser rebatida também de forma muito lenta para que não seja partida em nenhum ponto dela. Ali nós temos um rebocador que está fazendo esse rebatimento e mais à frente nós temos então aquela embarcação, que é a embarcação que fará o transporte dessa areia. Essa embarcação ela vai realizar cerca de 4 viagens por dia, trazendo 20 mil metros cúbicos de areia para essa faixa do litoral todos os dias. Esta é uma operação de engorda nos moldes das operações já realizadas em outros pontos do litoral brasileiro, como da praia de Copacabana nos idos de 60, quando a praia de Copacabana já não tinha mais praticamente faixa de areia nenhuma. Então a prefeitura do Rio de Janeiro fez a recuperação da honra e hoje em dia nós temos a belíssima faixa de areia em Copacabana, essa praia tão famosa do Brasil. E essa é uma operação que serve de exemplo para afastar as visões mais catastróficas dos pessimistas que acreditam que em algumas áreas do nosso litoral o mar invadirá as estradas, invadirá toda a faixa litorânea, acarretando inclusive a destruição das construções de casas, de prédios localizados na faixa costeira. É uma prova de que é possível recuperar essa faixa costeira, bastando que tenha para isso interesse político e investimento. Um abraço a todos, Marcelo Pascali diretamente aqui de Piedade, Jabotão dos Guararapes, Recife.